Amiguinhos, venham brindar com a gente! Se inscrevam já! Olá, crianças do meu coração! Hoje vamos conhecer essa maleta da Doutora Brinquedos. Ela vem com mais de 20 peças e é um brinquedo indicado para crianças a partir de 3 anos. Vocês estão preparados para fazer a hora do check-up com a Doutora, crianças? Vamos abrir e ver o que vem dentro dessa caixa? Enquanto eu abro a caixa, olha que dica legal! Vocês podem usar essa maletinha para guardar os materiais escolares. Não é legal, crianças? Aqui temos a Doutora e os acessórios. A maleta é azul com lilás. Olha que linda! E ainda vem com cenário bem bonito de papel, que é a casinha da Doutora. Linda essa maleta, né, crianças? Dá para guardar um monte de coisas bem legais. Olha que lindo o livro do Dodói! Aqui a Doutora anota o nome dos Dodói que o brinquedo tem. E o livrinho fecha, ele é cor de rosa, com formatinho de coração. E olha que lindo, crianças, esse carrinho vermelho. Ele vem até com um puxadorzinho. E ainda tem as rodinhas. Dá para a Doutora carregar um monte de coisas nele. Inclusive em Felpudo. Vamos conhecer ele agora? Bom, aqui está o Felpudo, o amiguinho da Doutora. Só que ele está com o pezinho machucado. Coitadinho do Felpudo. Mas olha que lindo ele é! Esse outro acessório é de colocar no pescocinho do Felpudo, quando ele se machuca. Posso falar? Estou com dor! Pode, Felpudo! Doutora, eu estou com uma dorzinha aqui na minha barriguinha. E eu acho que deve ser barriguete aguda. Você pode pôr essa doença no livro do Dodói? Tchau, crianças! Tchau, Felpudo! Vamos continuar? Esse é o potinho de remédio da Doutora. Essa pranchetinha é a pranchetinha do check-up. Com ela, a Doutora faz o check-up nos brinquedos. A bolsinha. Olha que linda! Tem até a fotinha do Felpudo. E esses são alguns acessórios da Doutora Brinquedos. E aqui, alguns instrumentos de trabalho da Doutora. Temos também essa roupinha para trocar a Doutora. A calça azul, uma blusinha azul e um jalequinho branco. Ai, a Doutora vai ficar linda com essa roupinha, não acham, crianças? E por fim, temos a Doutora Brinquedo. Olha como ela é linda! Ela vem com uma blusinha cor de rosa, uma calça pink, os sapatinhos bilás e esse acessóriozinho, que é um estetoscópio. Crianças, gostaram do nosso vídeo? Deixe nos comentários! Tchau, crianças! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma